O Jogo Aberto está de volta, aqui você está acompanhando em todo o norte do estado do Paraná, o nosso programa hoje ouvindo o prefeito Alexandre Quiref, que está aí fazendo um balanço, está falando sobre vários assuntos, mas vamos fazer aqui, prefeito, então, um balanço aí por tópicos aí da sua administração, claro que muita coisa foi feita, o senhor disse já de algumas que gostaria de ter concluído, principalmente da Guilherme de Almeida. Mas vamos lá, asfalto, o que o prefeito Quiref fez em termos de asfalto? Mais de 80 bairros foram recapiados, saber isso? Mais de 80 bairros, 150 quilômetros, mais ou menos, aproximadamente, de ruas recapiadas, quer dizer, um volume importante. Casas? Casas, nós fizemos talvez mais de mil unidades habitacionais. Mais a situação da quadra. A nossa meta eram 7.500, só que Minha Casa Minha Vida em 2014 acabou, né? Aí nós temos aí 2.214 casas invadidas ali no Flores do Campo, né? Como é que o senhor vê esse problema? É um problema seríssimo, porque houve uma perspectiva, criou-se uma expectativa na população de que o Minha Casa Minha Vida ia resolver o problema habitacional que é real. Nós temos um déficit habitacional real. E, de repente, Minha Casa Minha Vida parou. Então, as pessoas criaram, né? Ficaram absolutamente frustradas com esse desencadeamento das circunstâncias. E, realmente, ali estava parado, né? Porque a empresa não conseguiu fazer frente aos atrasos ou à parada de repasses por parte do governo federal. Então, criou esse problema que é gravíssimo na minha avaliação. Muito sério. Inclusive, é objeto de investigação da Polícia Federal. Exato. É muito sério. E ele envolve incontáveis variáveis, um conjunto de pessoas muito grande e que, em sua imensa maioria, está precisando de habitação. Não tem dúvida alguma. Só que todo o planejamento federal, ele não conseguiu ser concluído e é um problema seríssimo. Arco Leste que começou. A gente sabe, né? Tivemos reportagens de que, por conta de contingenciamentos e tudo mais, não foram feitas todas as desapropriações necessárias para o corredor. Mas é uma obra que está aí, né? É. Ele faz parte de um conjunto de medidas estruturantes que nós lançamos em fevereiro de 2013. A primeira delas era a extensão da Seu Rioquinde até Ibiporã, que foi concluída. A extensão da Seu Rioquinde até Cambé, até a PR-445, foi concluída. Depois, a extensão da Seu Rioquinde até o pool de combustíveis na Zona Oeste, que também foi concluída. A duplicação da Avenida Angelina Rezoso, que também foi concluída. Depois, a duplicação da Castelo Branco, que muita gente diz, ah, uma obra estadual, mas não, é municipal. São recursos financiados. Nós pegamos recursos emprestados do governo do Estado, mas a execução é nossa e o povo londrense vai pagar de volta, viu? Faz parte do processo. Você pega o dinheiro emprestado, executa a obra e depois paga isso de forma parcelada. Da mesma maneira, a revitalização da Seu Rioquinde e a duplicação ali da Mab Gonçalves espalhando. Esse conjunto todo se conclui com o Arco Leste, mas, evidentemente, nós não tínhamos mais condições em função da deterioração, da arrecadação, de dar continuidade. Então, como ele é dividido em cinco etapas, isso foi uma decisão que, ao meu ver, bastante acertada da Secretaria de Obras, de separar em cinco lotes, permitiu que nós iniciássemos o lote 4 e o lote 5 e o lote 1, 2 e 3, pode ser iniciado no momento mais oportuno. Teve uma decisão importante da educação também, recentemente, que foi a questão de deixar mais de 5 mil vagas aí, num período para poder atender mais gente, né, prefeito? Porque ainda ficou uma demanda de 2.800 vagas para o futuro. Quando debatimos a Prefeitura de Londrina em 2012, vislumbrava-se a necessidade da criação de 4 mil vagas. Nós criamos 5.100. E a fila aumentou, porque as pessoas, observando a qualidade do ensino do município, que realmente é muito bom. A própria mudança de postura da mulher perante a sua vontade de participar do mercado de trabalho, que é contínua e permanente. E também a própria crise, né, que fez com que muitas pessoas tirassem as suas crianças aí ou abrisse a possibilidade das creches particulares acabarem sendo substituídas pelo serviço público, ampliou a nossa lista de espera de forma muito importante. Nós fizemos agora, mantendo todos os horários anteriores, nós conseguimos criar mais 5.700 vagas meio período, que não é o período integral, que muitas mães precisam, porém, para a criança é o período ideal. É exatamente aquilo que é preconizado pelos educadores e pelas pessoas que estudam o desenvolvimento da criança nos primeiros anos de vida. E estamos convocando as mães e a adesão tem sido muito grande. E a secretária Janet Thomas também esteve aqui no programa e falou dessa demanda violenta que veio da rede particular, ações judiciais que também foram... Mas, enfim, isso tudo está dentro do bojo da administração. E essa solução, ela foi construída junto ao Ministério Público, Defensoria Pública, com apoio do Sindicerve. A audiência pública, inclusive. Com a audiência pública, com apoio do Sindicerve, do Simpro, que é o Sindicato dos Professores das Escolas Particulares, do Secrase, que é o sindicato que congrega as creches filantrópicas. Então, uma solução construída a muitas mãos e que vai fazer muito bem para a cidade. Prefeito, e as obras do aeroporto? Elas avançaram muito nos últimos anos, mas ainda há muito que se fazer. Tem muito. As desapropriações vão ser encerradas esse ano e depois ficamos por conta da Infraero. Nós, em junho, assinamos um convênio com a Infraero, garantindo a instalação do ILS, da ampliação da pista, também a ampliação da ala de embarque e desembarque. E agora vamos concluindo as desapropriações, transfere-se as áreas para a União e aí sim essas ampliações podem acontecer. Bom, nós temos também aí um balanço na área de assistência social, não é? E uma pergunta que eu acho que é interessante, porque o telespectador sempre nos aborda a respeito disso. Londrina é uma cidade que criou, inclusive, um centro de referência, como a gente poderia dizer, para moradores de rua, que é o centro pop. Londrina tinha muitas pessoas aí abandonadas nas ruas por problemas de alcoolismo e tudo mais. O senhor acha que isso é uma característica de Londrina ter esse... Porque nós conhecemos cidades, né, prefeito, o senhor deve conhecer o mesmo, que exportavam mendigos para outros municípios. Até hoje isso acontece. Isso acontece, né? Acontece, é. E Londrina acolhe isso. Acolhe. Como é que o senhor vê essa visão? Porque ela foi mantida nessa linha de acolher, de atender e não mandar para outro prefeito resolver. Não, não. Não, porque lá tem emprego, lá é uma cidade boa, uma cidade grande, vamos mandar, vai para lá, paga passagem, aquela coisa. O Fernando, nós somos muito críticos com Londrina, mas Londrina é uma cidade admirada no Brasil inteiro. E naturalmente se torna um ponto de convergência de pessoas que buscam oportunidades. Dia desse, eu estava conversando com um morador de rua, porque eu vi que a gente acaba conhecendo, né, quem são os moradores de rua, ainda que de forma superficial. E quando aparece uma pessoa nova, chama atenção, pelo menos me chama atenção. E eu pergunto, de onde você veio, o que você está fazendo aqui? E um deles havia chegado de Roraima, para Londrina. Eu falei, mas por que Londrina? Eu ouvi dizer que aqui era uma cidade boa. Eu falei, mas onde você está morando? Eu estava morando na rua. Falei do centro pop para ele, etc. Daí eu falei, mas e aí? Não, estou chamando minha família, porque eu já arrumei emprego e eu vou me estabelecer aqui. Ele já estava trabalhando, estava morando na rua ainda, mas já estava trazendo a esposa para cá. Então, Londrina é uma cidade que atrai. Londrina é uma cidade que tem muito mais oportunidades que a imensa maioria dos municípios brasileiros. E tem esse olhar social muito fortalecido, não adianta. É da natureza do londrinense, é da natureza, inclusive, das expectativas do cidadão londrinense, que exige serviços públicos das mais variadas ordens, das mais variadas abordagens, inclusive do atendimento às pessoas em situação de rua, o que, evidentemente, é absolutamente justificável, seu ponto de vista moral. Não é porque a pessoa não teve a chance de captar uma oportunidade que a vida lhe deu e que a gente tem que desprezá-lo e simplesmente renegá-lo como se fosse um sub-humano. Não, é um ser humano que precisa da atenção do poder público e, para isso, a assistência social precisa construir soluções. Uma delas é o centro pop que nós inauguramos aí, acho que faz um ano. É, a assistência social tem um dos maiores orçamentos aí, né? Tem saúde, educação... É o terceiro orçamento do município, isso... Mas o da Secretaria de Obras é bem pequenininho, né? Mas é que a Secretaria... Não é pequeno, não. E, assim, ela administra recursos externos, a Secretaria de Obras, né? Ela não administra só o seu orçamento. Então, por exemplo... O orçamento dela é pequeno, mas o que, no geral, é grande. Exato. O orçamento do Superbus, por exemplo, é ela que administra. Já que o senhor tocou no Superbus, vamos falar um pouco sobre mobilidade urbana, que foi um dos temas aí que nós discutimos muito na sua administração, né? E o que eu achei interessante na administração do prefeito Alexandre Kreef é permitir esse debate, mesmo com pessoas que tinham algum ponto que não era, assim, favorável, digamos, a alguns projetos. Como, por exemplo, das ciclovias. O projeto das ciclovias é uma tendência mundial, mas Londrina tem algumas características geográficas que dificultam a implantação disso. Então, eu perguntaria para o senhor, será que as ciclovias estão sendo implantadas nos lugares certos? É assim, ela é dentro... Foi feita uma pesquisa de origem e destino pelo IPU. E sobre três aspectos. A mobilidade através de bicicleta para fins educacionais, para trabalho e para lazer. E a prioridade nossa são exatamente as vias de trabalho, não as de lazer e nem as para fins educacionais, para deslocamento para a escola. E nós estamos seguindo essa diretriz. Também com cuidado de evitar que sejam perdidas muitas vagas de estacionamento, porque esse é um ponto de estresse. Sim. Quando o morador, aquele que usa o transporte individual, é confortavelmente, ou aquele que se desloca ao comércio, que é uma vaga onde ele pretende ir. E que é uma vaga ali na frente. Então, nós temos tomado esse tipo de cuidado na utilização. Por exemplo, ali na Madrileone Milito, que na minha avaliação a execução da obra não foi bem feita, em que pese o projeto ser adequado, mas ele começou de forma inversa. Tinha que primeiro resolver o sistema viário para depois fazer a intervenção. Mas ok. Ali, se não me engano, são oito ou nove vagas em toda avenida que são perdidas apenas. Oito ou nove vagas em uma avenida daquela extensão. Então, é uma conta que é favorável ao investimento em algo que vai ser utilizado no futuro. A gente acredita que o deslocamento por bicicleta é uma das alternativas de mobilidade urbana que vai se maturar ao longo do tempo. Ela precisa ser implementada aos poucos mesmo, porque é impossível você implementar um sistema cicloviário de forma efetiva em grande quantidade. Mas se você analisar, por exemplo, a Saúl Ilkind, ela é muito utilizada. O trabalhador usa muito porque é uma via plana e você tem um centro onde uma grande quantidade de moradores e trabalhadores vive e indústrias nas extremidades. Então, ele é muito utilizado. Perfeito. E as empresas também, à medida que elas vão se adequando com ambientes, com vestiários, banheiros para banho, porque muitas empresas não têm lugar para tomar banho. O sujeito não pode ir de bicicleta porque chega lá, não tem que tomar banho. É uma novidade. Prefeito, mas o nosso tempo está aqui terminando. Já, mas você... E eu vou deixar aqui os últimos... Eu vou deixar aqui esses últimos minutos, para o senhor fazer uma auto, um balanço próprio. Não, mas não vou fazer, Fernando. Mas não tem hipótese. Essa hipótese está descartada. Eu não posso fazer uma avaliação. Isso não cabe ao gestor fazer uma avaliação do próprio mandato. Não dá. A gente pode avaliar uma série de coisas, obras em si. Então, eu vou perguntar a última coisa. Sercontel. Pois não. O futuro da Sercontel, na sua opinião, qual será? A Sercontel fechou 2012, quando a gente entrou, com 65 milhões de prejuízo. Em 2014 e 2015, ela oferiu lucro. Ela é um equipamento, uma empresa estratégica para o município de Londrina. E a decisão de continuar investindo nessa empresa ou não, ela depende desse posicionamento da empresa. Se ela for posicionada para servir como uma âncora e um instrumento de indução de desenvolvimento econômico, que é a linha que ela está hoje posicionada, ela é fundamental para a nossa cidade. Agora, se ela simplesmente tiver a pretensão de disputar mercado com as grandes empresas, ela talvez não seja tão estratégica. Então, depende do posicionamento dela. Agora, a última pergunta, que é a do Fernando Brevino. Futuro político do Alexandre, aqui, né? Essa pergunta que eu também me faço todos os dias, né? Realmente, eu não tenho um planejamento político. Dia 1º de janeiro, claro, férias, descanso, família. Sim, sim, sim. Mas aí, retomou atividades privadas, família, as atividades da família do senhor? Isso tudo, eu já estou me organizando para retornar, mas com aquela sensação. Ô, Fernando, se você perguntar para mim o que a gente deixa aí, eu acho que foram os investimentos estruturantes na cidade, que é para isso que a gente entrou, viu? Não tenho a dúvida que, sabe, que não são aquelas obras espalhafatosas, mas, sabe, aquelas infraestruturas de sistema viário que eu citei agora há pouco, somadas a um plano diretor aprovado, um plano de saneamento que garante investimento de 1 bilhão e 800 milhões em saneamento em Londrina, a instalação do gasoduto na Zona Oeste, o Silom, que não está finalizado, mas ele vai, é um parque industrial novo, a ampliação do aeroporto como infraestrutura de mobilidade internacional, de conexão com o resto do mundo, a Sercontel, iluminação instalada. Então, são essas as intervenções que, na nossa avaliação, fazem a diferença no médio e longo prazo. A simplificação do marco regulatório. Então, tudo isso é que vai nos garantir que as intervenções, o nosso trabalho valeu a pena. E aí eu faço a conexão com a Sercontel. Então, o posicionamento da Sercontel é que define se ela realmente deve permanecer crescendo e trabalhando em parceria com a cidade ou não. E eu acredito nisso, com as infraestruturas fortalecidas, é que nós vamos ter daí a sociedade da conta de garantir o desenvolvimento da cidade. Prefeito Kiref, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, sucesso e felicidades na sua vida pessoal, na sua vida empresarial também. Muito obrigado. Prefeito Alexandre Kiref aqui, talvez a sua última participação como prefeito no Jogo Aberto. Espero que haja outras participações, mas como prefeito dessa gestão, a última de Kiref aqui no Jogo Aberto da TV Terobar. Você é nosso, muito obrigado. Fica agora com o Jornal da Band. Tchau.